O bolo de hoje é um bolo delicioso de paçoca, uma massa fofa, saborosa, com o estruzel de paçoca por cima pra deixar aquele bolinho qualquer de paçoca pra trás. Vamos direto pra receita, vamos começar com a paçoquinha estrela do dia. Vamos a 9 paçoquinhas tipo rolha pra massa do bolo e 4 pro estruzel, a gente precisa esfarelar. Então aqui numa tigela, você vai esfarelar a sua paçoquinha mais ou menos grosseiramente, de acordo com a sua preferência. Pro estruzel, eu gosto de deixar ela um pouco mais pedaçuda, tipo assim. E aqui as 9 pro bolo, aí a gente esfarela ela bem fininha, mas sem esfregar muito pra ela também não virar uma pasta. Vamos lá. Prontinho, e são 200 gramas aqui, tá? Farofinha linda, agora a gente reserva essa que vai no bolo ao final. E essa daqui, são 90 gramas, né, pro nosso estruzel. A gente vai colocar 150 gramas de açúcar, aqui eu tenho 100 do refinado, e 50 do mascavo. Super opcional, canela em pó pra dar um toque, duas colheres de chá, se você não quiser, é só não pôr. E uma pitada aqui, ó, de sal, um quartinho. Gente, já ia esquecendo, farinha de trigo, 130 gramas, pode colocar aí. Misturou bem, agora pra finalizar, a gente vai colocar a manteiga derretida, 70 gramas. Eu tô usando assim, sal, se você quiser usar com sal, tudo bem, aí omite o sal que a gente colocou aqui. E agora é só mexer aqui, gente, vamos lá. Super simples, agora a gente reserva pra usar o final. Aqui, gente, eu tenho 320 ml de leite integral em temperatura ambiente. E a gente vai fazer o leitinho azedo, 20 ml de vinagre branco. Faz isso antes de começar, porque ele precisa repousar aqui uns 5 minutinhos. E agora vamos pros secos da receita, gente. Vamos misturar todos aqui e passar por uma peneira. 400 gramas de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento em pó e meia colher de chá de sal. E pra bater o bolo, a gente vai fazer o método cremoso, que é aquele método tradicional, começando com manteiga e açúcar. Na tegela da sua batedeira, e pode ser qualquer batedeira, você vai colocar 170 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada, temperatura ambiente, bem molinha. A ela, a gente vai colocar 300 gramas de açúcar refinado. É bastante, porque a massa é grande, tá, gente? E baunilha, claro, um bom extrato. Já ensinei a fazer o caseiro, hein? Tem receita aqui no canal. Vou colocar meia colher de chá. Você pode colocar até uma, se você estiver se sentindo bem assim, baunilhudo. Agora é só bater essa mistura, mais ou menos uns 5 minutos, até ela ficar bem aerada, levinha e branquinha. Vamos lá. Agora o ovinho, claro, são 4 tamanhos grandes, em temperatura ambiente. Coloca um, mistura pra incorporar o segundo, até terminar. Vamos lá. Agora com a batedeira em velocidade mínima, a gente vai adicionar 3 adições de farinha e 2 do nosso leite, começando e terminando pela farinha. Vamos lá. Tira da batedeira, a gente vai finalizar na mão. Seguinte, a paçoquinha, coloca metade, incorpora e depois coloca o resto. Agora, gente, volta com o estrusel, ó. Agora é só levar pro forno, bico de fazer, hein? 170 graus, gente. Vai ficar lá cerca de 45 minutos. Faz o teste do palito ao centro do bolo, assim que sair seco, tá pronto. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma